O senador Girão, ele fala que a CPI do MEC é um palanque eleitoral. Joga aí! O Brasil não aguenta mais desaforo como a que nós tivemos no ano passado com a CPI da pandemia. Aquilo foi um desserviço e tanto que pessoas brasileiras que são contra o governo, a favor de governo, de direita, de esquerda, de centro, repudiaram aquela condução desrespeitosa, manipuladora, totalmente com uso eleitoral e tanto isso é concreto que eu estou falando, que os coordenadores aí da campanha, quem está abraçado com o ex-presidente Lula, foi justamente a cúpula daquela CPI que envergonhou o Brasil, que não quis investigar a corrupção. Então a gente, faltando 90 dias, 90 dias para a eleição, se a gente já viu o que aconteceu no ano passado com aquela pandemia, imagine o palanque eleitoral que vai ser essa. Bertilis, eu queria que você comentasse a fala de Girão sobre o palanque político que também o abacaxi está no STF, que eu acredito que o STF vai dar a abertura da CPI. Aí o presidente Rodrigo Pacheco não vai encarar o STF. Eu gostaria que você comentasse. Zezinho, a CPI da Covid foi muito importante, principalmente para identificar aquela propinazinha de um dólar em cada vacina. Isso renderia 500 milhões de dólares. além da ineficiência do ministro Pazuello na questão do socorro às vítimas de Covid, deixando faltar até oxigênio em Manaus. As pessoas precisam lembrar disso. E o bom que é a CPI foi que apressou a compra das vacinas. E a vacina é vida. Está aí, as pessoas estão novamente se infectando com o vírus da Covid. Já estamos tendo alta. No condomínio que eu moro aqui em Porto Velho, vários vizinhos, famílias inteiras, positivaram semana passada por Covid, mas foram sintomas leves, graças a Deus. Na Assembleia, onde eu trabalho, do mesmo jeito, no interior, em Nova Mamoré, Guajará e o resto do Estado, que eu tenho contato, pessoas também positivaram. E o relato é o seguinte, professor, graças a Deus, sintomas leves. E aquelas pessoas que só tomaram uma dose e não tomaram a segunda com medo, e as pessoas que tomaram duas doses e não tomaram a terceira com medo, vão tomar a terceira e a quarta dose agora. Então, a CPI serviu, sim, para o nosso país. E é importante que a cena do crime não seja alterada. É importante que haja um movimento a nível nacional para dizer sim à CPI do MEC e também à CPI da Amazônia.